Se algum dia algo te lembrar E a emoção tocar inteira Faça do teu rosto Não se envergonha em dizer Que o ciúme leva ao teu amor E te afastou de ver de mim A voz do teu silêncio Não me deixou opção Acreditei na força Do teu querer Mas o ciúme Foi maior que você Esse sentimento Segou minha visão Aquele amor Virou antiga paixão Te aceito assim Complicado demais Também sou assim Complicada demais E já faz tempo Que o tempo parou Não envelheço a espera do teu amor Te aceito assim Não envelheço a espera do teu amor E já faz tempo que o tempo parou Não envelheço a espera do teu amor E já faz tempo que o tempo parou Se algum dia algo te lembrar Se algum dia algo te lembrar Obrigado.